Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então eu não vou mais precisar de obsidian Muito provavelmente Obrigado por assistir Mais diamante Oh caramba E sim mano Caramba Eu gravei um vídeo inteiro Procurando você diamante E agora que eu estou gravando Eu espero que dê certo Esse vídeo porque 8 diamantes Meu filho 8 diamantes Já ganhou esse vídeo Já ganhou Só que eu não vou fazer A armadura completa de diamante Ainda não Porque A gente tem que guardar Essa armadura Pra quando a gente for enfrentar o Ender Dragon Porque é muito difícil Enfrentar o Ender Dragon Sem ter equipamentos de diamante O que eu estou falando com equipamentos de diamante É armadura de diamante Espada de diamante E o nosso arco aqui Que não é de diamante Mas vai ajudar muito Porque com o arco Eu vou poder dar dano No Ender Dragon Que está voando E também vou poder dar dano Naqueles negócios Que geram a vida dele Aqueles cristalzinhos Né Gabriel Aqueles cristalzinhos Que geram a vida do Ender Dragon Então o arco Vai ajudar muito Nessa parte E a armadura de diamante Vai me ajudar A me proteger Contra os golpes Do Ender Dragon Né Porque pelo amor de Deus E a espada de diamante Vai ser quando O Ender Dragon Vir pra cima Porque se ele vir pra cima A espada de diamante Aqui ó Já tá pronta Pra ele ó Ó Ó Ó Ó Reflexos rápidos Que eu tenho aí Deixa eu ver A espada de diamante Olha Vai ajudar muito Na nossa batalha Contra o Ender Dragon Eita Eu tô morrendo de fome Eu tô precisando de comer Meu Deus Meu Deus Eu tô morrendo de fome Eu tenho umas bagas doces Aqui no baú Aí tem que servir Eu tenho 50 bagas doces Vai ter que servir Só enche um pernil Um pernilzinho Mas a gente tem de sobra As bagas doces Então vai poder Encher bastante Pronto aí ó Pronto aí ó Aê ó Tranquilo Comentem o nome do nosso papagaio Por favor Agora Eu vou Colocar aqui Redstone Vou colocar aqui Pedregulho Vou colocar aqui Diorito Andesito Minério de ferro Vou colocar pra Refinar Aqui ó Minério de ferro Vou colocar pra Refinar É Pedregulho Guardar Carvão Põe aqui na Fornalha Isso É Diamante Guarda aqui ó Oito diamantes Beleza Oito diamantes Só Suave Acho que eu tenho um diamante Guardado aqui Nove diamantes Eu só vou Quando eu só vou fazer A amardura de diamante Pelo menos um Já daria pra fazer Pelo menos um colete Só que eu não vou gastar Pra fazer um colete Agora Porque Eu vou Esperar Eu ter Vinte e quatro Diamantes Que aí dá pra fazer A amardura completa De diamante Né Gabriel O pack é o Dá pra fazer o Vinte e quatro Diamante Dá pra fazer Dá pra fazer A amardura completa Né Tá bom Vamos lá então Se vocês estiverem Ouvindo uma musiquinha Que não é do jogo É porque o Gabriel Tá jogando Mario Maker Eu vou criar A posse rush Pro Vitor passar E a posse rush Ouvindo uma musiquinha 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 Guarda os ferros aqui E aqui ó Beleza tá Me tá refinando os ouros Me tá de dia Um dia tranquilo Maravilhoso Tem um lobo aqui Só que eu não vou pegar Esse lobo eu deixo aqui mesmo Porque a gente É a casinha dele Porque temos muitos lobos Aqui dentro de casa Temos três lobos dentro de casa Ter quatro já seria demais Como diria a novela Três já é demais Por favor É que tem uma novela Chamada Três é demais Gabriel E eu acho que uma série da Nick Chamada Três é demais Acho que é uma série da Nick Não é nem uma novela Acho que é uma série da Nick Da Nickelodeon Enfim Eu não conheço nada Porque eu só assistia Nickelodeon Pra assistir Bob Esponja Padrinhos Mágicos Na época que era bom Que agora acabou É... Que mais? Invasorzinho Esses desenhos aí Que eram legais da Nick Longeon Mas hoje em dia não passa mais Eu nunca mais assisto Nickelodeon Nunca mais mesmo Depois que O Padrinhos Mágicos Acabou Eu parei de assistir Nickelodeon Agora eu só assisto Se não tiver nada Passando no Cartoon Network Tipo se tiver passando Algum reboot De desenho que eu não gosto Que aparecerá A maioria das vezes Jovens Titãs Ben 10 Se bem que Ben 10 reboot O Jovens Titãs em ação É... Até que eu aprendi a gostar Eu tô assistindo um pouco Tô assistindo um pouco De relance Quando passa no Cartoon Network Eu falo Meu Até que não é tão ruim O reboot do Ben 10 E o reboot do Jovens Titãs em ação E o reboot do Jovens Titãs O Jovens Titãs em ação Falo Mano Não é tão ruim Não é tão ruim Mas um cara No comentário Falando NÃO Como você ouça Falar que O Jovens Titãs em ação É bom Ele é ruim Ele é ruim Mas meu Deus Mas meu Deus Tem alguns episódios Que tem que São legais Tipo O episódio da noite Vai brilhar Episódio dos Waffles Que até hoje Tá na cabeça Tem muito episódio Legal do Jovens Titãs em ação Tem muito episódio Legal Tem o Tem aquele Tem Tem os episódios Da ilha Aventuras da ilha Que são episódios Bem legais Eu gostei Dessa temporada Da aventuras na ilha Tem também Mano Tem muitos episódios Se eu ficar citando Os episódios bons Desse desenho Vai 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 demorar Aventuras na ilha Mano Tem um Silverfish Aqui Silverfish Isso aqui É pedra De silverfish Isso aqui É pedra De silverfish Mano Eu tô testando A minha Bob Rush Isso aqui É pedra De silverfish Mano Bem Pô Bem Da Eboot Até que Não é tão ruim Também A segunda temporada É boa Eu gostei Dos Omnitunadas Aquelas Turbinadas Lá Dos aliens Eu gostei Mano Eu gostei Daquelas Omnitunadas Lá Muito da hora Muito da hora O que eu gostei Mais foi o Gisele R8 Mano Ele parece Uma moto Toda Toda Relâmpago Tal Gostei também Do enxurrada Que ele tem Uma Que ele tem Que ele tem Meio que um jetpack De elétrico Nas costas Muito legal E o chama Também É muito legal Também Ele tem um jetpack Também Muito legal Caraca É complicado O 4 braços Fica com 6 braços É muito legal 6 braços Aí Fica muito legal Esse negócio De Esse negócio Das Dos turbinadas O Omnitunado O Ben Às vezes Fala Eu adoro Essas turbinadas E aquela turbinada Veio com defeito Nob Veio E ainda voltou Aliens que eu gosto E ainda voltaram Aliens que eu gosto A partir da terceira temporada Voltou O Ratt Voltou O Erno O Mossauro Voltou Arraia Jato Mano Arraia Jato Mano Eu tava com muita Saudade De ver o Arraia Jato Em ação Porque eu nunca Mais vi ele Depois do Supremacia Ele Nem deu As caras No Omniverse Aí ele vai lá E aparece No Reboot Mano Ai Meu Deus Arraia Jato Foi muito legal Ver no Reboot Porque Fazia tempo Que eu não via Arraia Jato Aí veio Arraia Jato Ali E o único Alien Que estragou Eu acho Que é o Tapinga Meu Deus Já começa Pelo nome Ele é Tapinga Pelo amor De Deus Pelo amor De Deus Que nome É esse Ben Que nome É esse Ben E outra coisa É O Tapinga Ele é meio que Um glutão Com clone Ele meio que Pegou o glutão Pegou o clone Fez uma fusão Ali Pronto Saiu o Tapinga É Os criadores Do Benaz Reboot Meio que falaram Ai Não quero fazer o clone Não quero fazer o clone Pro reboot Então Vou fazer o glutão Não Também não tô Afim de fazer o glutão Não Ai Então Então já sei Então a gente Juntar os dois Tá Tá aprovado Glutão clone Já sei Tapinga Excelente Bem Ousado Beleza Deve ser assim Tudo bem Tudo bem Tranquilo Tranquilo Eu tô quase morrendo De fome De novo Então galera É isso Espero que tenham gostado Do nosso vídeo De Minecraft Achamos oito diamantes E parece que E parece que ainda há muito pela frente Estamos perto de conseguir enfrentar o Ender Dragon Achamos oito diamantes Oito diamantes Agora com o diamante que a gente tinha sobrando nove diamantes Ah Mas é pra ostentar mesmo É pra ostentar isso daí Então é isso Eu espero que tenham gostado Um grande abraço Fiquem bem Fui Tchau Tchau Um Dois Tchau